E vamos para mais um roteiro gastronômico com comida e bebida de alto nível. O meu camarote hoje é aqui, no AXESI. Vem, vem para o meu camarote. E por falar em delícias, eu vou falar agora com ela, que entende de todas as delícias que estão aqui nessa mesa maravilhosa. A Mari Êndio, que é a líder do atendimento aqui do AXESI Unidade Vieira Alves. Isso explica para a gente, porque está todo mundo curioso, querendo saber quais são as entradas que o AXESI serve. Bom, nossas entradas, elas são tradicionais daqui do Amazônia, né? Aí temos nosso Takaká, que ele é nosso tucupi tradicional, o AXESI. Ele não se encontra em nenhum outro local daqui de Manaus, tá? É um tucupi produzido especialmente aqui na produção própria. Produção própria. Aí, ele tem nosso camarão seco e vem com o jambu e o agoma, né? E o tucupi que vendria sendo... Ele é um dos mais vendidos. E essa delicinha aqui? Também temos os dadinhos de tapioca, né? Que para nós já são palitos. Nós mudamos um pouquinho a receita. Ele vem acompanhado de a jaleia de cupuaçu, levemente picante. Aí ele é muito gostoso, vem cronche, vem crocante. Isso, para as pessoas que gostam dessa crocância, podem conhecer. Esse aqui, essa farofinha de camarão, é isso? Sim, a farofa de camarão é nossa farofa tradicional com farinha do anini. Ela é aquelas bolinhas amarelas e ela vem com camarão seco, cebola e cebolinha. Ela fica maravilhosa. Daqui a pouquinho, a gente vai degustar para ver se está bom mesmo. Está mesmo, está mesmo. Seguro, seguro sim. E aí, a gente vai voltar para mostrar os pratos principais que o AXESI oferece. Viu? Então, continua ligadinho que eu volto já que eu vou comer. Mas agora eu quero que você fale sobre esses pratos maravilhosos que estão aqui na minha frente. Conta para mim, qual é esse prato? O nome desse prato aqui? Esse prato aqui é nosso filé grelhado de tambaqui. A maçonese que não combina tambaqui, acho que é... É um dos peixes mais tradicionais e saborosos da nossa Amazônia, né? Totalmente. Aí, nós acompanhamos nosso filé bem grelhadinho, bem gostosinho com a farofa de banana. Mas nossa farofa de banana, ela é feita com farinha do anini crocante. Aí, esse dá uma temperada bem diferente aos outros restaurantes, para ser sincero. Entendi. Tudo produção, a matéria-prima de vocês é produção própria, é isso? Produção própria. E também, a gente tem o arroz no tucupi com jambu, que ele é do nosso tucupi, também misturado com o jambu. Que é o nosso tucupi. Exatamente. Aí, ele dá um molhadinho bem gostoso. Para essa preparação, vem a vinagrete, que é para o peixe, combina bacana. Esse aqui é o tradicional vatapá, é isso? Sim. O nosso é feito de trigo, também produzido por nós e foi muito, muito, muito gostoso. Vou falar uma coisa para você. A aparência da comida é tudo. Olha só, esse vatapá. O tamanho do camarão, hein? Que delícia. Agora, me diz uma coisa. E a caipirinha? Eu posso tomar essa caipirinha? É uma caipirinha, não é? É uma caipirinha. A caipirinha, pode experimentar, não vai se arrepender. Então, olha, você que está nos assistindo, vou deixar aqui o número do delivery aqui do AXSESI. Sabe por quê? Porque agora eu vou degustar tudo isso aqui, tá? Não estou sozinha, não. Eu tenho convidados, aguenta aí que você vai já já saber quem é meu convidado. Olha, vocês estão vendo aqui, ó, meu prato, ó. Eu degustei tudo que eu falei aqui. O arroz paraense, o vatapá, o pirarucu de casaca, o peixe com banana, gente. E nessa descontração aqui no AXSESI, maravilhosa gastronomia, eu vou entrevistar um dos cantores que eu mais gosto. Eu posso falar porque é um grande amigo. Ele é o rei do rock do Amazonas, eu sempre digo isso. Heraldo Bandeira, obrigado, querido, por ter aceitado esse convite especial, porque você foi em cima da hora esse convite ou foi especial? Foi em cima da hora e foi especial, até porque também eu tive a oportunidade, tá, de degustar junto com ela essas coisas, que ela não comeu sozinha, não. Então, né, gosta de tocar um rock, casuza é a cara dele. E aí ele criou aí simplesmente uma festa sem lei. Conta pra gente como é que esse título, como é que funciona. Segunda Sem Lei, né, é um projeto que a gente realiza já há 13 anos, um pouco menos na tua idade, né? Há 13 anos, desde 2010, começamos no Chefão, lá no centro, né? E já passamos pela House 22, pelo Touchdown, né, Sentibia e agora estamos no Bravo, né? Então são 13 anos e eu acho que todas as segundas, assim, interruptamente, né? Então, acho que um dos motivos desse sucesso, inclusive hoje, eu já tenho, assim, muita concorrência na segunda, mas eu fui praticamente o pioneiro, né? Comecei com as segundas-feiras, na noite das segundas-feiras. O principal motivo do sucesso, né, claro que é um sucesso pra ter 13 anos, né? Exato. É a questão de você oportunizar as pessoas de cantarem, eu faço um concurso Melhor da Noite, onde os vencedores ganham um super prêmio, que é um balde de cerveja, né? Diga-se de passagem, porque o povo gosta desse prêmio, né? É, eles cantam por causa do prêmio, né? Geraldo, até a próxima. Bora tomar os nossos drinks, bora, um brinde. Um brinde. Um brinde. Vem pro meu camarote. Um camarote da Loura, né? Olha, o roteiro gastronômico hoje da dona do camarote foi pura ostentação, com muita gastronomia típica, deliciosa, e eu quero te convidar pra você vir curtir na íntegra comigo. E eu quero aproveitar e mandar um abraço grandioso pro Francisco Dal, o dono desse estabelecimento, e toda a sua equipe que recebeu, com muito requinte e muito luxo, a dona do camarote. Ó, e vem assistir a gente aqui no CM7, porque Manaus e o mundo cabem aqui. Vem, vem pro meu camarote. Vem, vem pro meu camarote.